E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal pra trazer mais um videozão pra vocês E bom rapaziada, hoje estamos aqui dentro do K-Drop, um dos melhores, melhores, melhores sites pra tá abrindo caixas aqui da galera E hoje eu vou ensinar pra vocês mano, o seguinte, tem muita gente que não sabe, mas eu tô, tá rolando um sorteio aqui no canal E tem muita gente que fala, ah Daniel, eu não tenho condições de depositar dentro do K-Drop Então rapaziada, eu vou ensinar pra vocês de uma maneira muito interessante, lá pro final do vídeo, como ganhar skins Pra você vir depositar aqui dentro do site e participar dos sorteios, tá bom? Pra começar aqui dentro do site galera, você não precisa ter dinheiro, não precisa depositar Só de utilizar o K-Drop, você já ganha 50 centavos, mas não é só ganhar 50 centavos Pra você passar do sorteio, você precisa depositar, essa é a realidade, entendeu? A cada 1 ou 2 dólares depositados, você tem uma entrada no sorteio, você pode prender o formulário que tá no comentário, tá bom? Lembrando que o K-Drop contém vários bônus, como ouro grátis, caixa grátis, giveaways direto tá rapaziada E fora os eventos, mais 5%, mais os golds que você ganha Então mano, tem muitos benefícios aqui dentro do K-Drop, vale muito a pena você depositar, tá bom? Principalmente pelo site, o site dá muito pro, tá galera? E não tô nem mentindo não, não é ator que tem mais de 8 mil pessoas dentro do site E acho que é ator, não é ator mano, não tem nenhum site hoje que tem mais de 8 mil pessoas online não, pode pesquisar aí Beleza rapaziada, vamos lá então, vamos abrir algumas caixas aqui Eu gosto muito dessa caixa serpente, mas essa caixa me dá muito problema Não tem muito dinheiro, não tem muito saldo pra tá abrindo caixas Então vou abrir uma Joker, tem muita gente que gosta quando eu abro essa caixa, porque dá profit Vou abrir duas de uma vez pra ver se a gente pega algum profit, até 38 dólares É uma caixa mais amarga, depois eu vou tá trazendo uns vídeos abrindo algumas caixas mais baratas, tá rapaziada? Ô beleza, deu lucro? Eu acho que deu lucro demais, né? Tá, não deu lucro mano, não deu lucro cara, mas pagou mais ou menos, né? Vou abrir mais uma dessa aqui, agora vou abrir uma só, tá galera? Pra ver se dá ruim, bom A skin mais ruim pode vir? Essa aí, eu tinha que abrir minha boquinha, né? Minha boquinha salgada tinha que abrir, né? Vamos lá, vou abrir só mais uma, essa é a pior skin que pode vir nessa caixa É a 527 rapaziada, já passou uma e veio outra, cara Essa caixa aqui não tá pagando não Vamos fazer o seguinte galera, nós tem 276 dólares 276 dólares, vamos ver Ih, tã 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 Essa fang é boa, tá galera? Essa fang é boa, essa thunder também é boa Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixa Eu gosto da serpente mano, a serpente é a melhor que tem galera A serpente é a melhor que tem Vamos lá, vamos, 54 dólares, vou gastar todo meu saldo nessa serpente Essa serpente é uma caixa boa, tá galera? Tá, a carreira vem de marine Não sei se paga, 54 dólares, pagou 26 Ok, não pagou Por enquanto nós estamos no azar Mas tem um upgrade pra gente trabalhar Que não tem um prof, não, mentira Meu Deus velho, ganhei mano Não, não, você tá doido Olha aí cara, mano Mano, 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 mano Carambite, carambite mano Carambite rapaziada Meu Deus do céu cara Ganhou a carambite mano Nossa rapaziada, eu lucrei o vídeo todo? Não tem nem porque mais gravar Valeu galera, falou Meu Deus, 1.200 Mano, é muito saldo cara Agora qualquer coisa que pagar Mano, por isso que eu falo Essa caixa aqui é muito boa Me fala outro site que te dá uma carambite assim Não tem, mano Isso aqui é key drop rapaziada Isso é key drop Depois você paga outra carambite Mano, eu vou gastar todo o meu saldo aqui Não quero nem saber Não quero nem saber Vou gastar todo o meu saldo Acho que já acabou o meu saldo Mas a lá Pagou yield fire Ok, beleza Tamo junto Tamo junto 51 Agora acabou o meu saldo Vamos pro upgrade pra gente brincar um pouquinho A gente começou com 500 dólares galera Se a gente fosse vender tudo Vamos ver Ah, eu tenho uma faca de 400 dólares Nossa, eu tenho muita skin aqui ainda Beleza, beleza Mas vamos ver só as skins que eu ganhei hoje Pra ver quantos de saldo que a gente tinha A gente tinha 1.400 dólares 300 dólares A gente fez virar 1.400, mano Esse site aqui Não, mano Não tem coisa melhor não, tá, cara Sinceramente Vamos fazer o upgrade 2x nessa daqui Pra uma facinha, pai Toma 2x Já pagou 2x 2x paga 2x paga Não paga? Paga, cara Olha que lindo, mano Que lindo 50 dólares virou uma faca de 100 dólares Agora eu vou fazer um upgrade, mano De 10x Pra perder mesmo A gente tem que perder 10x, tá Vou tirar isso aqui Opa 10x, rapaziada Eu vou tirar isso aqui, ó Vou fazer um upgrade pra perder Pra perder mesmo A gente tem que perder Se a gente ganhar é lucro demais Mas tudo bem Eu quero é perder pra mim depois fazer um outro upgrade maior Zinho das skins mais caras, tá bom, galera? Vamos lá 10x de novo Pro site falar Não, eu quero fazer esse cara perder Se eu ganhar, mano É brincadeira, né? Mas eu espero que eu não vou ganhar não, tá? Veio duas pra esse lado já Ok? Agora já tá na hora de a gente meter O louco Eu vou pôr essas duas M4 Junto com essa AK-47 No 2x, mano 2x 2x agora o site tem que pagar pra nós, mano Essa é a intenção A gente fez a gente perder Pra gente ganhar agora Certo, galera? Vamos lá 3, 2, 1 Toma Paga, paga, por favor Paga Tá lá, pai Acredita, mano Tá lá Lucro, mano Lucro em cima de lucro, rapaziada A gente perdeu 6 Ganhou mais de 100, velho Cara, agora a gente tem muito lucro aqui dentro do site 1, 2, 3, 4, 5 A gente tá com 2.017 dólares aqui dentro do site Vou tentar fazer um upgrade aqui pra perder mesmo, tá, rapaziada? Com essa aqui de 51 dólares Eu vou tentar pegar 350 É pra perder mesmo, tá? Ou se a gente perde ou a gente ganha um bom profit, tá? 12%, 13% mais ou menos Então seja o que Deus quiser E amém Para, 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 para Nossa, rapaziada Quase Quase que a gente ganhou Mas tudo bem Essa aqui foi pra perder Porque tava no muito profit, tá? Muitas facas Muitas skins que a gente ganhou aí hoje Mas é isso aí, rapaziada Isso é Keydrop Olha o profit De 300 dólares pra 1.500 dólares A gente profitou demais no site hoje Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E no próximo vídeo vai ter um sorteio aí nos comentários Tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu Espero vocês no próximo vídeo aqui Não se esqueça de deixar o like, galera Se tiver muito like nesse vídeo Eu vou fazer um sorteio top No próximo vídeo pra vocês, tá bom? Valeu, falou E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti